Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 3 versículos 13 a 17 Naquele tempo Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele Mas João protestou dizendo Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim Jesus porém respondeu-lhe Por enquanto deixa como está porque nós devemos cumprir toda a justiça E João concordou Depois de ser batizado Jesus saiu logo da água Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele E do céu veio uma voz que dizia Este é o meu filho amado no qual pus o meu agrado Querido irmão, querida irmã Celebramos hoje o batismo do Senhor Anteontem as bodas de Caná Ontem a epifania Hoje o batismo do Senhor Três manifestações em tempos diferentes Mas manifestações de Jesus E a festa que celebramos hoje com a igreja Nos coloca diante de João Batista Que é procurado por Jesus Que reage E que não quer aceitar O fato de Jesus descer as águas Para ser batizado por João Algumas pessoas até usam o argumento falso Ah, Jesus foi batizado quando grande Quem falou que o batismo que você recebeu É aquele que Jesus instituiu O que Jesus passou por ele Foi o chamado batismo de penitência De preparação Porque ele quis entrar nessa fila Dos peregrinos, dos penitentes Fazendo-se um conosco Depois é que ele instituiu o batismo O sacramento que nós recebemos Portanto é falso esse argumento Ah, então tem que batizar a gente só grande Porque Jesus foi batizado grande Calma lá, Jesus não precisava de ser batizado Porque ele é filho de Deus Foi ele que instituiu o sacramento do batismo Mas hoje nós aprendemos O caminho da humildade Da simplicidade Nós nos encantamos Com a revelação da trindade Porque Jesus está ali É a segunda pessoa da Santíssima Trindade Que se fez carne O Espírito Santo se manifesta Em forma de pomba E a voz do Pai do Céu E assim nós aprendemos E nós crescemos Para começar essa semana Com essa disposição de seguimento de Jesus É palavra de vida eterna O Cristo As健ame Trindade O Cristo As健ame Trindade